Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vindo de hoje, vou estar mostrando a vocês um problema que a gente identificou aqui no Canario e que vai dar para solucionar graças a atenção que os criadores, tanto eu como o meu ajudante, tem aqui na criação, tá bom? Então assim, época de reprodução, pode acontecer muita coisa. Uma coisa que eu sempre digo a todo criador, pessoal, se vocês criam na sua criação gaiolas em quantidade, como nós criamos aqui, sempre pessoal, vá fazer o manejo, faça gaiola por gaiola, não priorize aquelas que só tem filhote não, porque às vezes acontece de você priorizar as que tem filhote e acaba aquelas gaiolas que tem filhote mais antiga, digamos assim, por 20, 25 dias. Aqueles filhotes que já saem do ninho, ficam aí embaixo do ninho, se escondendo, acaba que você esquecendo dessas gaiolas, pensando que não tem filhote, tá bom? Então assim, dê a prioridade você tratar gaiola por gaiola, como se cada gaiola fosse única aí no seu Canario. Com esse manejo, eu tenho certeza que você não vai pular gaiola e não vai deixar de ter aquela tensão devida na sua criação, tá bom? Então, tendo isso como fundamento, foi aí que a gente identificou o problema. Nessa gaiola aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Nessa gaiola, o que é que acontece? Eu tenho um filhote, filhote de amarelo mosaico, linha fêmea, tá bom? E esse filhote nasceu sozinho, ou seja, foram quatro ovos dos quatro, só um estava galado, então nasceu, o filhote tá aqui. Só que o que foi que aconteceu? Esse filhote não nasceu nesse ninho, esse filhote nasceu em um ninho, onde o diâmetro é maior e a profundidade do ninho é mais rasa, digamos assim, do que esse. O que é que ocasionou? Ocasionou que o filhote ficou muito espalhado no ninho. Como é que situação? Ele muito espalhado, as patinhas dele estavam começando a abrir. Então, a gente identificou esse problema e precisamos dar uma solução. Vou mostrar pra vocês o que foi que a gente fez. Deixa eu pegar o filhote, tá? O filhote já está com uma média de... uma média de doze dias, tá certo? Então, o que foi que a gente fez, pessoal? Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Deixa eu pegar duas patinhas deles. Notem que entre as duas patinhas, eu coloquei uma fita. Tá dando pra ver, pessoal? Espero que esteja dando pra ver aí, ó. Tem uma fitinha segurando as duas patinhas pra fazer com que essas duas patinhas tenham uma leve pressão fechando essas patinhas. Então, assim, note que essa fita não está atrapalhando a locomoção, a movimentação do filhote no ninho, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa fitinha, ela não está atrapalhando a mobilidade, na verdade, do filhote no ninho, certo? E tem que ser uma fita que você tenha certeza que não vai soltar. Então, o que é que acontece, pessoal? A gente precisa fazer uma leve pressão nas patinhas. Digamos que o filhote nasceu com a patinha aberta, a gente colocar uma fitinha aonde ele vai fechar mais a pata e na medida que ele for desenvolvendo, como é um filhote novo, como é novinho ainda, na medida que ele for desenvolvendo, as patinhas vão se alinhando. Agora, detalhe, pessoal. Essa fita não pode ser totalmente fechada e nem pode ser muito aberta, tá bom? Ela precisa estar na mesma direção do tronco do filhote, tá bom? Então, assim, você passa a fitinha, segura uma parte na anilha, vem para outra patinha, dá o contorno nessa patinha e volta e prende na anilha. Então, assim, a anilha é que vai fazer o fechamento da fita. Por que isso? Se você for fechar essa fita na patinha que não tem anilha, quando você precisar cortar, se for aquelas fitas, digamos assim, uma fita boa que a cola seja forte, vai acontecer que você vai ferir esse filhote quando você for tirar essa fita. Então, o ideal é a pata que tem anilha, você dá um círculo, você circula de fita, puxa para outra pata, contorna e volta para a anilha, para a patinha que tem anilha, aí você termina o acabamento. e o enrolamento da fita. Então, desse jeito, o que é que acontece? Como o filhote novinho a gente colocou hoje, vai passar uma média aí de sete dias, vou deixar sete dias. Quando fizer os sete dias, eu vou cortar essa fita e ver como é que está as articulações das patinhas. Se já estiver ok, beleza, não precisa mais. Se ainda estiver aberta, eu volto com a fita com mais alguns dias, alguns dias. Então, assim, o detalhe, pessoal, é você não fechar muito a fita, porque isso vai atrapalhar o filhote, principalmente na hora que ele for se alimentar. Então, a fita tem que estar folgada ao ponto dele ficar mantendo a ereção para se alimentar quando a mãe for alimentar, tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês hoje é isso. Se vocês identificarem que tem filhotes no ninho com as patas muito abertas, envolvam essas patinhas aí com a fita, tá bom? Que vai solucionar esse problema, tendo em mente que os filhotes ainda estão novinhos e vão desenvolver, tá bom? É um vídeo simples? É, mas é um vídeo, se você não tiver atenção, vai passar despercebido e vai lhe gerar um filhote com algum problema de locomoção. Então, não é o ideal, não é isso? Então, a gente precisa estar ativo. A gente, só um detalhe, a gente nessa situação aqui, a gente colocou os ovos em index, tá? Mesmo assim, como o ninho naquela situação era maior, o ovo em index não estava resolvendo. Então, a solução que a gente achou foi passar a fitinha nas patas do filhote, tá bom? É isso aí, então, de coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, pessoal, deixe o like. É importante ir mais para o canal. É através do like que o canal vai crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para chegar a novos criadores, e quem sabe está ajudando outros criadores, tá bom? Então, de coração, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tamo junto.